As vezes me pergunto porquê Quando você volta insensata Eu vou cair mais uma vez Fecho só, beijo sua boca Eu vou cair em seus lábios presos pra não ir Coração partido, lábios divididos Tira dor que eu não quero te impedir Me diz o que faço pra você, só pra mim Meu amor, não quero mais cobrar Que nasce eu sou o amor